Você de casa, então fica comigo. Onda Geral está no ar. Bandidos liberados em audiência de custódia aproveitam que voltaram para a rua e cometem outros crimes. Para a gente é uma sensação, às vezes, de impunidade. E é difícil justificar para os policiais militares e para as vítimas também. O maestro alemão é preso, acusado de fazer parte de uma rede de pedofilia. Apesar de ter sido autuado, ele pagou fiança e vai responder em liberdade. O Gustavo precisa da sua ajuda. O bebê de apenas 10 meses sofre de paralisia cerebral e a família não sabe mais o que fazer. Meu maior medo é perder meu filho. Não é perder ele porque, ao mesmo tempo que ele está bem, ele pode não estar. Vem com a gente, o Ronda dessa quinta já começou. Ronda Geral. Oferecimento Mercadão Moda Infantil. Crescendo com você. De Páscoa Carrefour. Ofertas para surpreender toda a família. Muito boa tarde, Espírito Santo. Que saudade que eu estava de entrar na casa de vocês. Então, deixa eu chegar aqui nessa quinta-feira, porque a gente vai começar o programa falando de coisa muito séria. O Ronda de hoje começa falando da lei aplicada a bandidos que cometem algum tipo de crime, até mesmo grave. Podem acreditar que, mesmo presos, em flagrante, alguns saem da delegacia antes mesmo da polícia militar, que precisa terminar a ocorrência. Isso leva o processo aí de horas. Em outros casos, esses criminosos são liberados através da audiência de custódia e ganham o direito de responder o processo em liberdade. Só que, para alguns, essa é a oportunidade que eles têm de voltar ao mundo do crime. Rodou. Nosso plantão nas delegacias começa bem cedo. Todos os dias, verificamos os crimes que aconteceram na noite anterior e na madrugada. E uma situação tem se tornado frequente nas nossas apurações. São as reincidências em um curto espaço de tempo. Muitos criminosos já se tornaram conhecidos da polícia. Eles são presos em flagrante, levados para o presídio e, na maioria das vezes, liberados na audiência de custódia. Na primeira delegacia regional de Vitória, no plantão das sete da noite desta quarta-feira, às sete da manhã de hoje, verificamos dois casos em que os detidos haviam cometido crimes graves há pouco tempo, já estavam na rua e foram presos novamente. Um deles é Matheus Nascimento da Penha, de 18 anos. O jovem foi autuado em 29 de fevereiro por tráfico. Estava com 96 pinos de cocaína, além de maconha e munição. No dia seguinte, 24 horas depois de ser preso em flagrante, na audiência de custódia, conseguiu o benefício para responder ao processo em liberdade. E, na noite de ontem, foi detido praticando o mesmo crime, no mesmo lugar onde havia sido preso da outra vez, no Beco do Cigano, em Itararé. Com ele estava Jonathan dos Santos Silva, de 26 anos, que autorizou a polícia a verificar o celular dele. Nas mensagens, negociações sobre compras de arma. Em uma das frases, Jonathan mencionava que iria investir todo o dinheiro arrecadado com a venda de drogas em armamentos. Igor Pereira Colares, de 19 anos, é outro que tinha passado pela cadeia há pouco tempo. Na madrugada desta quinta-feira, foi detido após agredir um policial. Chegou a rasgar a farda do militar. Em 4 de julho do ano passado, ele tinha sido preso em flagrante por roubo. No dia seguinte, também foi solto na audiência de custódia, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Em liberdade, Igor não parou de agir. Dois meses depois, foi novamente preso em flagrante pelo mesmo crime. Ficou preso até dezembro e ontem voltou a praticar um crime. Por diversas ocasiões, nós já observamos que sujeitos que deram entrada e foram autuados em flagrante delito, foram encaminhados ao presídio de Viana e depois liberados nas audiências de custódia. Quem atua diretamente no combate ao crime é muito questionado sobre esse procedimento. A maioria das pessoas não entende como um cidadão que acabou de praticar um delito pode estar novamente nas ruas em tão pouco tempo e infringindo a lei novamente. Para a gente é uma sensação, às vezes, de impunidade. E é difícil justificar para os policiais militares e para as vítimas também. Porque, infelizmente, também tem várias ocasiões em que os sujeitos são autuados por furto, por roubo e que também são beneficiados com a liberdade provisória. São tantos pontos a serem levantados nessa questão da audiência de custódia? Com certeza, a iniciativa dela não foi das piores. Mas o que se previa com essa audiência de custódia? Diminuir os gastos com o sistema penitenciário para manter o preso com construção de novos presídios. O levantamento do Supremo Tribunal de Justiça, eu estou com a colinha aqui, para não deixar eu errar. Foram 8 mil presos que foram presos em flagrante, mas que deixaram de ir para o sistema penitenciário só em 2015. Essa audiência de custódia passou a ser aplicada em fevereiro do ano passado. Logo de cara, foram 26 estados que aceitaram já num primeiro momento. O Distrito Federal que ficou ali, tutibiano, já não lembro se aceitou. Aceitou, doutor? Já está, acho que não, acho que eles ainda não aceitaram. Só que são 26 estados que avaliaram a situação e viram que o melhor para o sistema judiciário e para o sistema penal seria se adaptar a essa audiência de custódia. O problema é que no papel, a história é muito bonita, né? Aí a gente tem ali, desafogou o sistema judiciário, desafogou várias coisas. O problema é que agora a gente tem policiais que se sentem desrespeitados. E tem uma outra questão muito mais importante que isso, porque a gente mostrou aqui três exemplos, vários exemplos, né? De pessoas que foram beneficiadas na audiência de custódia, ganharam o direito de ir para as ruas novamente, mas que voltaram a cometer os mesmos crimes. Como é que a gente avalia numa audiência de custódia se essa pessoa é perigosa ou não? Se ela pode ser inserida na sociedade novamente ou não. Porque muitas dessas pessoas foram detidas por coisas pequenas, por furto, por um tráfico ali que era uma pequena quantidade. Mas essa foi a vez que ela foi presa. E todo o histórico criminal dela que ela conseguiu escapar da polícia? Não é? Quando cometeu um homicídio, conseguiu dar o bonde ali e não foi preso. Quando estava ali espancando a esposa dentro de casa, conseguiu dar o bonde e também não foi preso. É muita coisa a ser avaliada. E essa questão ali de falarem que é uma economia, em média, de 500 milhões de reais com o sistema penitenciário por mês, porque o preso, quando está enjaulado, ele custa também, custa muito. Então, uma média econômica aí que eles fizeram um cálculo por cima com esses 8 mil presos que deixaram de ser presos, deixaram de ir para a cadeia, aliás, e essa economia de 500 milhões, por que a gente não pega esse dinheiro? Então, investe num programa para reinserir essas pessoas, para recuperar o ser humano, e aí sim, deixar ele ficar de novo na sociedade tranquilamente. Né? Maestro é preso acusado de pedofilia. Segundo a polícia, ele fazia parte de uma rede virtual em que fotos de crianças nuas eram postadas. Aqui no estado, o maestro era responsável por um coral infantil. O maestro é da Alemanha, mas foi preso ontem em Santa Maria de Getibá, região serrana do estado. Na casa dele, notebooks, HD externo e um celular foram apreendidos. Ele foi levado à delegacia e confessou que publicava as fotos das crianças. E, inclusive, essa não teria sido a primeira vez que ele foi preso. Segundo a polícia, o homem era responsável por, pelo menos, três sites pornográficos. Ele teria usado até a internet de uma igreja para publicar essas fotos. O maestro é bastante conhecido, principalmente na Europa. Ele já tem mais de oito milhões de discos vendidos. E, apesar de ter sido autuado, ele pagou fiança de cinco mil reais e foi liberado. A gente vai ouvir agora o que o delegado que fez a autuação disse sobre as investigações. Em fevereiro do ano passado, nós instauramos um inquérito policial visando monitorar e acompanhar as redes sociais, ou seja, blogs, portais e perfis no Facebook, onde havia, supostamente, o compartilhamento de mais, a troca de mais envolvendo pornografia infantil e atos de pedofilia. A partir daí, nós identificamos atos de pedofilia no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais e no Espírito Santo. Especificamente no Espírito Santo, nós passamos a investigar a origem dessas imagens e chegamos até o indiciado na data de ontem. E ele confessa, em parte, o armazenamento e a transmissão e diz que ele tinha, supostamente, um problema mental. Vai responder por dois filhos, pela posse, pelo armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes e, por outro crime, pela transmissão também dessas imagens. Eu fico muito triste de não poder dar o nome nem a cara dessa pessoa. Confesso pra vocês, aqui, ó, meu coração tá doendo nesse momento de não poder colocar a cara dessa pessoa aqui. Só pra vocês terem ideia, ele já foi preso na Alemanha. Sabe por quê? Porque ele foi condenado, culpado pela morte da própria esposa. Ele disse lá pra polícia que a mulher caiu da escada. As investigações apontaram que não foi assassinato, que ele era o culpado. Ele cumpriu pena na Alemanha e veio aqui pro Brasil. Porque isso aqui é meio terra de ninguém. Aí agora ele teve a certeza, né? Isso aqui não acontece nada. Ele ali, coordenando três sites, monitorando tudo isso, pagou uma fiança de cinco mil reais e foi liberado. Infelizmente, eu peço pra que vocês não condenem, porque essa é a lei. O delegado fez o papel dele. Comandou a investigação, pegou o cara e pronto. Agora, quando ele pega, abre a lei e vê, ok, vamos ver aqui no que eu posso autuar a ele. A lei só permite com que ele faça isso. A fiança de cinco mil reais, o pessoal fala, ah, é barato e tal. Só que ele tá quase no limite previsto em lei. Ele não pode ir além disso. Lógico que ele pagou a fiança, foi liberado. Um homem que tinha tudo aí pra ter muito dinheiro, muito sucesso, né? Se é um homem íntegro, honesto, aí ele acaba se envolvendo numa situação como essa. É uma vida medíocre, né? É uma vida de M pra uma pessoa dessa levar. Ele não vai sair do foco da polícia. Porque com certeza essas investigações vão continuar pra achar materialidade pra colocar essa criatura atrás das grades. E aí sim eu quero ter o prazer, eu, Débora Moraes, Ingrid, Jorge, Torino, com certeza a gente vai mostrar a cara dele. Porque um monstro como esse não merece ser beneficiado com o direito de estar convivendo em sociedade novamente. Agora você imagina ele investigado por pedofilia e regindo ali um coro de crianças. O seu filho na mão de uma criatura dessa. É isso que você quer? A gente vai mudar de assunto aqui. Vai falar de dinheiro, porque dinheiro é coisa boa, todo mundo gosta. Só que as contas estão chegando. Aí o dinheiro pra pagar já se foi, né? O consignado Banestes vai ajudar você nessa. As taxas de juros são mais em conta. O dinheiro vai pra sua conta rapidinho e o débito é feito direto no seu contra-cheque. O crédito consignado Banestes é pra você, servidor público ativo ou aposentado, pensionista aposentado do INSS ou empregado de empresas que possuem um convênio com o Banestes. Procure agora uma agência Banestes e saia do vermelho. Banestes, o banco sempre perto de você. E hoje é quinta-feira, dia de tirar as dúvidas dos consumidores. E pra isso, ao vivo no Ronda, doutor Petroni. Mais uma vez com você. Eu tava com saudade do senhor já. Boa tarde. Também. Você tá bem? Também, sim. Tudo ótimo, tudo jóia, graças a Deus. Vamos resolver pepino, então? Vamos resolver pepino, né? Que a gente tá aqui pra isso, realmente pra tirar suas dúvidas, pra tentar orientar a vocês a melhor forma de resolver os pepinos do dia a dia. Como bem disse, Luciana, todo dia o consumidor tá sendo muito maltratado. As empresas têm que aprender. Se não aprenderem pela conversa, tem que aprender das vias judiciais, da forma coercitiva. Então, vamos às dúvidas e vamos também indicar pra vocês qual o caminho seguir pra resolver seus problemas. Então já vamos aqui pra primeira pergunta, que foi enviada pela Geise da Fonseca Vitória. Meu marido fez uma proposta pra contratar um seguro pra carro, porém, foi negado. Só que ele já pagou e a seguradora está se negando a devolver o dinheiro. O que devemos fazer, doutor? Bom, Geise, boa tarde. A questão aqui é o seguinte. A relação de consumo nesses casos aqui de contrato, como esse aqui de seguradora, não é de simplesmente poder oferecer alguma coisa pra você. Não. Tem que ter o serviço, tem que ter o produto. Então, se ele pagou e não tem o seguro, não tem o contrato, foi cancelado ou não foi admitido, esse dinheiro tem que ser devolvido. Isso aí era pra ter sido verificado pela empresa logo quando estava fazendo os preparativos do contrato. Então, se ela reteve algum valor e não está prestando serviço, não há o contrato, não está havendo a bilateralidade. Ou seja, eu pago, eu tenho o produto ou o serviço. Então, você pode requerer esse dinheiro de volta. Eles não aceitando, faça uma reclamação no PROCON. Ainda assim, eles insistindo com esse erro crasso, absurdo que eles estão cometendo, entre com uma ação contra eles, até no Juizado Especial de Pequenas Causas. Porque esse direito é seu. Pegue esses valores de volta, ok? Próxima pergunta, vamos lá. Perguntinha que veio da Linda Mara da Silva, lá de Cariacica. Fiz um empréstimo e me deram um prazo de 60 dias para começar a pagar. Mas antes desse prazo vencer, estão me cobrando, me mandaram um boleto. Disseram que, na verdade, o prazo é de 30 dias. Cada dia que passa, os juros aumentam. Não sei o que fazer. Me ajuda, doutor. Ô, Linda Mara, vou tentar te ajudar. Pessoal de Cariacica, um abraço. A questão aqui é o seguinte, Linda Mara. Às vezes eu vejo isso acontecer muito, Luciana. A empresa vai lá, contratam os prepostos, os trabalhadores, aqueles que vão vender o financiamento, o empréstimo, alguma coisa desse tipo. Chega lá, a pessoa fala, não, daqui a 90 dias só você começa a pagar. Só que na regra da empresa, lá dentro da empresa, seria em 30 dias. Mas é o seguinte, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor fala que aquilo que foi prometido pelos prepostos, pelos representantes da empresa, a empresa está vinculada. Ela tem que obedecer aquilo que foi ofertado. A proposta, a oferta, a publicidade, foi de 90 dias, então você tem direito, sim, a começar a pagar 90 dias a partir do momento da assinatura do contrato. Então, corra atrás disso e vá ao Procon para poder intermediar isso aí, para poder alterar, inclusive retirar os juros dessas parcelas que estão querendo cobrar de você. Porque se foi prometido para você 90 dias, ou 90, 60, seja como for, é esse o prazo que tem que ser cumprido, ok? Se o preposto da empresa prometeu, ah, mas foi um funcionário nosso que falou para ela. Lamento, promessa feita por um funcionário da empresa, a empresa está vinculada àquilo que foi prometido, ok? Excelente, vamos para a próxima, que essa aqui é o mal que atinge todo mundo. Demais. Perguntinha da Jussara Rafael, aqui de Vitória. Eu tinha um plano de telefonia, mas resolvi cancelar. Mesmo assim, eles estão me enviando faturas de cobrança, o que eu devo fazer, doutor? Ô, Jussara, assim como você, realmente são centenas ou até milhares de consumidores. Tanto que as empresas de telefonia têm sido, assim, grandes campeãs de reclamações no Procon e também na Justiça. Eu, inclusive, um beijo para a minha telefonia, eu te odeio. O que acontece aqui é o seguinte, você tem uma comprovação, guardou lá o número do protocolo do dia que você pediu o cancelamento, porque eles também não fazem isso pessoalmente, não dão papel, eles fazem só aquele número de protocolo e tudo mais. Ou esqueceu no protocolo, entre com a reclamação, porque eles são obrigados, inclusive, a informar as gravações dos dias que você entrou em contato. Então, se você pediu o cancelamento, a partir daquele momento, o que eles podem cobrar de você, somente e tão somente, é, por exemplo, se a minha fatura vence dia 10, eu pedi o cancelamento dia 20. Esse saldo entre o dia 10 e o dia 20 só passou daí, você não é obrigado a pagar mais nada, porque o contrato já não existe mais. Não há bilateralidade. Você não tem a prestação de serviço e também não tem que pagar por isso, ok? Então, entre com uma reclamação do PROCON, primeiro faça a contestação desses valores junto à empresa. Se eles não reconhecerem administrativamente, vá ao PROCON. Não indo ao PROCON, infelizmente, vai ser mais um daqueles milhares de processos que as redes de telefonia estão tendo na nossa justiça, referente a essas cobranças indevidas, ok? Boa sorte, Jussara, que você vai precisar, amor. É difícil. Doutor, obrigada, viu? E semana que vem, estarei mais uma vez para vocês também. Um grande abraço e mandem suas perguntas. Semana que vem, estou de volta na quinta-feira. Vai lá, corre lá na página, já manda e você vem para cá aqui comigo, porque agora a gente vai de Cenas da Cidade. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas anteriores já passaram. Há 20 anos, Rosana dedica boa parte do tempo para evangelizar. Sempre acompanhada das amigas, ela aborda pessoas para falar da palavra de Deus. A ferramenta utilizada nesse trabalho é esse carrinho do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A ação realizada em 240 países. Esse ponto fica em Itacibá, Cariacica, mas as voluntárias também se deslocam para grandes eventos. Quando tem shows, a gente vai, enquanto o show não começa, para divulgar a mensagem do reino. E é divulgado a pregação de casa em casa, que é o foco dessa Semana de Jeová. A missão é tocar o maior número de pessoas, independente da idade, raça ou classe social. Todos os livros, revistas e panfletos são distribuídos de graça. A Bíblia também. Porque a gente quer que as pessoas entendam realmente a Bíblia. As mensagens são voltadas para reflexão sobre os ensinamentos de Cristo. Lições de boa convivência que devem ser aplicadas no dia a dia. No site da congregação, o JW.org, há publicações em braile, libras e em áudio, em mais de 800 línguas, inclusive no indígena e no pomerano. Rosana se dedica a essa obra, porque a recompensa é abençoada. E saber que realmente as pessoas estão afluindo a organização de Jeová, aprendendo sobre Jeová e seu reino. E aprende também a ter esperança. Torna-se pessoas melhores. Está na cadeia o jovem acusado de matar a própria namorada em Vila Velha. Ele confirmou a motivação do crime. Matou porque a jovem foi a um baile funk escondida. Eikmar Nunes Bernardo, de 23 anos, estava em Seu Rosa, na Serra. Lá, ele havia alugado uma casa para se esconder. Ele confessou que matou a namorada Denise Soares Pereira, de 21 anos. O crime aconteceu no último domingo, no bairro de Santa Rita, em Vila Velha. Denise estava na casa de uma amiga e Eikmar foi encontrá-la. Os dois discutiram e a jovem acabou morta. Após o crime, ele fugiu, mas foi preso graças a uma denúncia anônima. Eikmar já tem passagem por tráfico e roubo e foi autuado por feminicídio, podendo pegar até 30 anos de prisão. Novinha, presta atenção aqui na tia rapidinho. Vai namorar bandido? Você vai dar moral para o bandidinho do seu bairro? Vai ficar na ostentação andando na garupa da moto dele sem capacete zombando de polícia? Aí, ó. É isso que acontece. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai contar a história do bebê Gustavo. Ele tem apenas 10 meses e luta contra uma paralisia cerebral. A família pede a sua ajuda para manter o bebê vivo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. O Rony está de volta e agora a gente chama a sua atenção para conhecer a história do Gustavo. É um bebê de apenas 10 meses e que precisa de cuidados para continuar a viver. Ele está internado e, assim como os médicos, a família tem feito de tudo para mantê-lo vivo. O Gustavo tem paralisia cerebral e agora precisa também da sua ajuda. Olha só por quê. Gustavo é um bebê grande. Com apenas 10 meses, pesa 10 quilos. Mas, apesar desse tamanho todo, o menino sofre com paralisia cerebral, epilepsia e agora está com pneumonia. Os médicos suspeitam que ele tem uma síndrome genética, o que surpreendeu a mãe porque o filho, quando nasceu, parecia perfeito. No começo ia tudo bem. A gente achava que era uma criança normal, que não ia ter nada. Mas levava no UPA da Serra, levava na policlínica e as médicas falavam que era uma imperatividade dele. Que isso só ia descobrir com um ano de idade. Só que teve um dia que ele deu uma crise mais avançada, a gente chegou ao pronto-socorro com ele. Uma neuropediatra identificou uma convulsão e já foi dano de azepam, cadernal. E, com isso, mandaram a gente vir para o infantil de Vitória internar ele. Foi onde ele fez os exames, tomografia, ressonância e diagnosticou que ele tem paralisia cerebral e epilepsia. Gustavo foi internado pela primeira vez no dia 1º de dezembro do ano passado. Foram 36 dias no Hospital Infantil de Vila Velha. A segunda internação aconteceu no último dia 23. Os cuidados com o menino são caros. Uma lata do leite que ele toma custa quase 70 reais e dá para apenas 4 dias. Laís tem mais dois filhos e ainda cuida do enteado. Ela trabalhava em um restaurante, mas teve que deixar o emprego para ficar com o bebê. Deixei o trabalho para ficar aqui da outra vez que ele estava internado, agora ele voltou a internar de novo. E minha rotina é essa. Casa, hospital, hospital, casa. As alimentações dele, é o leite. O leite dele está custando em torno de 58 a 69 reais. Então, isso para mim não tem como eu comprar. Como é que vocês estão se virando? Com doações, que são pessoas que eu abri um grupo para ele no WhatsApp, no Face, e pessoas têm tido essa colaboração com a gente, têm trago leite, fralda para ele. É com isso que eu estou tendo que me virar com o meu filho, porque se não fossem essas pessoas que me ajudassem, eu não saberia o que fazer. É, gente, a situação é mesmo delicada. O pai do Gustavo está em casa, não trabalha, porque tem um tumor no rosto e não consegue emprego. A mãe dele, como a gente já mostrou, também teve que deixar o emprego para cuidar do neném. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eles não querem cruzar os braços. E gostariam de ter uma forma de trabalhar em casa e ficar perto dos filhos. É isso mesmo, Laís? Isso, verdade, com certeza. Porque eu sei fazer de tudo um pouco, mas por ter que cuidar dele, não tem como eu ficar saindo de casa para trabalhar e com quem vou deixar. E também não tenho confiança de deixar com as pessoas. Como que poderia ser essa forma de trabalhar em casa? O que vocês já pensaram? Olha, a gente já pensou em trabalhar com cachorro quente, com churrasquinho, entendeu? Vendendo mini pizza. Então, tudo isso é uma forma da gente ganhar um dinheiro para poder estar ajudando o filho da gente. O pequeno Gustavo já teve várias convulsões. Ele precisa tomar três tipos de remédios todos os dias para evitar as crises. A mãe teme o pior, caso não consiga cuidar de forma adequada do filho. Meu maior medo é perder meu filho. É perder ele porque, ao mesmo tempo que ele está bem, ele pode não estar. Entendeu? Ele pode ter uma crise de convulsão e não aguentar. Eu tenho medo de perder meu filho. Todo dia eu tenho medo de perder ele. E toda ajuda é muito bem-vinda. A gente está recebendo qualquer tipo de doação. Porque quem precisa aceita qualquer tipo de ajuda. Tão difícil a gente assistir uma reportagem como essa e não sentir a dor dessa mãe, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino sim o desespero que é. E a gente estava até conversando aqui no estúdio que, diante de uma situação como essa, não tem uma outra atitude a ser tomada. É largar tudo e dedicar a vida ao filho. Só que chega uma hora que a gente precisa dar ajuda de outras pessoas. E é nessa hora que a gente entra e pede a ajuda de você que está assistindo, de você que está em casa, porque eles precisam. Não é só a mãe que precisa. Quem precisa é o bebê. E quem quiser ajudar essa família, pode ligar para a Laís pelo telefone 996-14-8905. 996-14-8905. Como vocês viram aí, qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda. E tem também uma página que foi feita para o Gustavo no Facebook, que é só acessar a página Todos Juntos pelo Bebê Gustavo. Lá também você pode entrar em contato com a família, fazer a sua doação direta aí. Mas vamos colocar a mão no coração e na consciência dessa vez. E diante de um mundo que está tão triste, tão ruim, que a gente está cercado por coisas tão negativas, vamos fazer o bem. Vamos colocar essa corrente aí para frente, né? Vamos ajudar que com certeza o universo devolve em dobro para a gente. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Ronda Geral. Estamos de volta e agora a gente invade o mundo animal. Vocês vão ver um cachorro que parece estar morto. Está morto? Eita! É o vídeo que rodou o mundo inteiro e focou na web. Eita! 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 Grazinha, né? Gente, agora vem comigo aqui que a gente vai direto para o Facebook para ler os recadinhos. Daniela, olá Luciana, boa tarde. Manda um abraço para o meu irmão Gleison. Estamos aqui ligadinhos no Ronda. Um beijo para vocês, lindos. Tem mais recadinho para baixo. Um beijo da Leidmara Ribeiro. Boa tarde, Luciana. Eu, particularmente, tenho nojo de pessoas assim que dão uma de doido, mas de doido não tem nada. Esse é o meu pensamento a respeito do maestro. É a Leidmara, tá fácil não. Recadinho da pequena do Patati. Boa tarde, Luciana. Estamos ligadinhos no Ronda. Somos aqui de Lagoa de Carapebus, na Serra. Manda um beijo para mim e para o meu filho Flávio Gabriel, de um ano, e meu marido Flávio Gonçalves Sangues Preto, e minha sogra Vera Lúcia. Nossa, quanta gente. Beijo para todo mundo. Tá lindona na foto. Um beijo para vocês. Esse recadinho da Emily. Meu namorado não é lindo, fofo? Manda um beijo. Rapaz, eu vou apoiar se eu falar que seu namorado é lindo. Aí você me complica, hein? E vou apoiar em casa também. Um beijo para vocês. Mais recadinho isso para baixo ali. Recadinho agora do Reni. Oi, boa tarde, Luciana. Estou ligadinho no Ronda. Eu toco forró na noite. Quem quiser entrar em contato comigo, liga 9985 47358. Tá feita a propagandinha para você aí, querido. Beijo para você. Sucesso. Recadinho da Shirley Campos. Boa tarde, Débora. Boa tarde da Débora e meu também para você, amor. Manda um abraço para você e para todos que me conhecem. Você está linda. Que Deus abençoe nosso tipo. Então tá. Beijo para você, meu amor. Você também está linda aí. Linda foto. Acabou o recado? Gente, o Ronda fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, é só acessar o site da Tribuna, o tribunonline.com.br. Tem o Ronda Geral na íntegra, as principais reportagens exibidas no programa e muito mais conteúdo. Repetindo, tribunonline.com.br. Agora tem o programa Bom de Papo, com entrevistas inéditas para vocês. E amanhã tem mais Ronda com Débora Moraes. Beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho